A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê a boca da Marcela? Aqui. Cadê o nariz? Aqui. Cadê o olho? Cadê a orelha? Aqui. Cadê o pé? Aqui. Minha princesa, minha princesinha, a mamãe está filmando você, princesa. Bozinha, filha. Palalemos Silvas, como é com vocês aí? Ela tem nome de mulher guerreira Que se veste de um jeito que só ela Ela vive entre o aqui e o alheio As meninas não gostam muito dela Ela tem um tribal no tornozeu E na nuca adormece uma serpente O que faz ela ser quase um segredo É ser ela assim, tão transparente Ela é livre, ser livre a faz brilhar Ela é filha da terra, céu e mar Dandara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.